Lua Que se ela for eu vou sentir saudades Dos velhos tempos que a felicidade Reinava em nossos pensamentos no ar Lua vai Iluminar os pensamentos dela Fala pra ela Que sem ela eu não vivo Viver sem ela é meu pior castigo Vá dizer Vá dizer Que se ela for eu vou sentir saudades Dos velhos tempos que a felicidade Reinava em nossos pensamentos no ar Lua vai Diz Que a minha paz depende da vontade E da bondade vinda dessa moça Em perdoar meus sentimentos no ar Ora vá dizer Que ela sem mim não tem felicidade Que morto igual não há pela cidade Mande o recado a minha amada lua Lua vai Lua vai Iluminar os pensamentos dela Fala pra ela Fala pra ela Fala pra ela Fala pra ela Que sem ela eu não vivo E descer ela é meu pior castigo Vá dizer Vá dizer Que sem ela for eu vou sentir saudades 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 Que os velhos tempos que a felicidade Reinava em nossos pensamentos no ar Lua vai Diz Que a minha paz depende da vontade E da bondade vinda dessa moça Em perdoar meus sentimentos no ar Lua vai Lua vai Lua vai Diz Que ela sem mim não tem felicidade Lua vai 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 Iluminar os pensamentos dela Fala pra ela Fala pra ela Fala pra ela Que sem ela eu não vivo E descer ela é meu pior castigo Vá dizer Vá dizer Vá dizer Vá dizer Que sem ela for eu vou sentir saudades 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 Que os velhos tempos que a felicidade Cade Reinava em nossos pensamentos no ar Lua vai Lua vai Lua vai Lua vai Lua vai Lua vai Fala pra ela Fala pra ela Fala pra ela Que sem ela eu não viver E ser ela é meu pior castigo Vai dizer, vai, vai dizer Seu amor, eu vou sentir saudade Mas eu te deixo em felicidade E não tem mais que saber se eu vou morrer Eu te deixo em felicidade